A polícia militar foi acionada ontem para pegar três vagabundos que tentaram, na verdade tentaram, eles conseguiram de fato roubar um carro de motorista de aplicativo, inclusive deram várias coronhadas nele, agrediram esse motorista, colocaram ele para fora do veículo e dispararam fuga. Só que esse homem, esse motorista que foi solto pelos vagabundos, viu uma viatura da PM lá na altura de Santa Maria, eles roubaram esse carro junto com o motorista lá no recanto das emas, foram até Santa Maria. E na BR-290 eles tentaram fugir, só que dois foram pegos, um inclusive menor de idade, que foi conduzido para DCA1 e o outro maior também que foi para a vigésima delegacia de polícia. O terceiro assaltante com a arma não foi encontrado, viu? Agora esses dois estão atrás das grades, o terceiro, a justiça está à procura deles, mas graças a Deus não aconteceu nada com esse motorista. Fica aí mais um alerta para os motoristas de aplicativo, né Brunosco, que só hoje foram duas matérias por conta desses crimes contra esses motoristas.